E voltamos galera com mais uma Gameplay de Hard West 2 Galera, antes desse vídeo começar eu tenho uma coisa pra falar O YouTube não tem entregue muito bem o meu segundo vídeo, tá? Eu tô postando um vídeo às 4 da tarde e um às 6, beleza? E o YouTube não tem entregue muito bem meu segundo vídeo, ele só entrega o meu primeiro Eu não sei porquê, não sei se são vocês que não estão recebendo ou se... Não sei mano, o meu segundo vídeo nunca tem alcance Mas se vocês puderem dar uma moral aí mano, é um às 4 da tarde e um às 6, beleza? Vambora, vamos continuar A gente tem que resgatar o velho do nosso antigo parceiro Nessa fazenda isolada aqui Vambora Se embora Era uma bela construção, calculei que alguém rico morasse ali Até que Kestrel a assumiu Percebemos rastros de muitas botas Clive não estará sozinho aqui Vamos entrar na... Hacienda, né? Fazenda Vambora Isso mesmo, esse é o Clive, pessoal Aposto que ele pagou por mercenários e preparou outras armadilhas para nós Vamos ter cuidado, essa luta não será justa Nós temos um dia com o Kestrel Shadow, pessoal É hora que nós arrumamos esse número de uma vez e por todas Vambora Seguinte Não vou levar... Eu acho que eu vou com esse grupo aqui Na moral Na moral, eu vou com esse grupo aqui O índio Ana Jones vai com uma dinamite Você fica do jeito que tá Você também Você também Vamos assim, galera Vou trocar ninguém Não vou trocar ninguém Eu não sei porque a gente ganhou esse frasco moderno na prova de balas Ele dá status de confusão e embriaguez E dois pontos de vida Ah, ele também dá habilidade de beber também Então eu posso beber... Ah, entendi Entendi pra que serve isso aqui Ah, não vou usar, não Vou usar isso, não, galera Bom, termine o cenário antes que o tempo acabe Matar Kestrel com o fogo das sombras do Jean Que é a habilidade dele Roubar o diário do velho Vamos dar uma olhada aqui Bom, o Jean tá muito forte Vamos ver as cartas do Jean O Jean dá uma surra em todo mundo, mano O índio também A Flynn e a Clélice também A índia Tainá tá muito forte também Ela tem atirador... Vambora, mano Vou pensar muito não Simbora, galera Lugar bonito, mano Ah, o velho tá preso Ah, os caras ali, mano Já começou Vamos lá Índio Anna Jones Dá pra ir lá dentro Dá pra ir lá dentro com o índio Pegar aquele maluco ali na machadada Vambora Puxar, galera Ahn... Ah, 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 ah Ah, 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 ah Você vai ganhar E... Ah, eu não avaliço a Kestrel uma Cadê o Jean? Quer dizer, a Flynn, no caso, né? Vamos pensar aqui. Cara, acho que eu não... Vamos dar um tirão de... Snipera bem aqui, ó. Pronto. Como? Disappointing. Alguém tem que morrer. Pra gente ter vantagem aqui. Não vale a pena ficar jogando os inimigos de um lado pro outro, não. Vamos vir aqui. Com a Clelis, dá pra jogar uma dinamite nos dois ali. Vamos lá. Já tira bastante vida, já. Não, isso não é impossível. Hum... Eu vou dar cinco de dano com o Luffy Deer. Mas eu queria usar o Jean. O ponto de dano Jean vai dar aqui. Que é melhor o Jean atirar desse lado aqui. Sinceramente. Mas vamos fazer o seguinte aqui. Vamos matar esse cara aqui. Pronto e pronto. O índio tá dando muito dano, mano. Mata esse cara aqui. Eu posso focar o gordo? Posso. Vou pensar aqui. A dinamite vai pegar os dois aqui. Boa. Cadê o Jean? O Jean... Esses caras vão morrer pro fogo. Fogo. Esses caras morrem pro fogo. Pronto. O fogo do Jean... Da habilidade vai matar os dois. Não tem o que fazer. Mata aqui. Atira nesse gordo aqui. E... Vamos vim cá pra frente com a Flynn. Ou aqui. Aqui eles podem ricochetear aqui e me acertar, né? Vamos vim aqui pra frente. Atira nesse cara aqui. Pronto. Agora o índio Anna Jones pode vim aqui. O Igor Guimarães. E bate nesse cara aqui da frente. Dá duas porradas nesse cara da frente. Uma. Duas. E o que acontece? O sangramento dá dois, né? Ele vai ter que andar e atirar. Ele vai perder mais vida do que se ele atirasse. Eu sempre vou atirar primeiro. Ih, vai atirar. Correu, otário. O índio é muito forte, galera. Eu sempre vou atirar primeiro. Agora o índio vai ganhar o bônus, né? Porque ele tá com o item do índio. Ah, não. Não. Ae, agora o índio ganhou um bônus ali. Ele tá com o totem. Bônus do... Eu posso ir lá pro fundo, matar aquele cara. E se eu... Só desce um tiro aqui, mano. Ela tem ricochete com esse rifle? Acho que não tem. Esse rifle não dá ricochete. É, a carabina Becker não dá ricochete. Pronto quando você está. E a arma que o Jhin tem é de matar elefante. Ela só é boa pra dar dano em inimigo muito forte. Tipo, eu pego uma kill com o revólver. E depois eu dou um dano com essa daqui. Deixa eu pensar. Será que valeria a pena? Vamos trocar com alguém, na moral. Vamos trocar com esse cara aqui. Tomara que eu não... Tomara que eu não morra aqui, galera. Na moral. Uma coisa sobre ter uma cabeça cheia de pessoas. Você nunca fica solucionado. Tá. Eu tô safe aqui, ó. Até mesmo os inimigos que revidam o tiro. Não me acertam tão fácil assim. E se eu jogasse uma dinamite ao invés de atirar? Valeria mais a pena, não. Eu ia estar causando dano em todo mundo. É bem melhor assim. Ainda posso me esconder. Ainda posso fazer isso aqui, ó. Me esconder ou correr pra outra direção, sei lá. Aqui não tem escada, né? Droga. Vou me esconder aqui. Bom, a Flynn fez o trabalho dela. Agora é o Jean. Tem que fazer o trabalho dele. Hum, pistoleiro pode morrer com... Nossa, todos os inimigos aqui... Olha que escroto. Todos os inimigos, eles me dão um contra-ataque. A Clarity consegue matar esse cara aqui com um tiro. Tem que usar sorte. Se eu for... Agora usando sorte. Vamos usar uma ilusão dela aqui na porta. Só pra gente jogar mais safe, né? É bem melhor a gente jogar safe aqui com ela. Posso acertar o gordo. Eu queria matar o gordo com o índio. O que é o gordo é o seguinte, galera. Tudo bem. Vamos lá. Vamos lá. Caralho, ela matou ele, mano. Ela gritou... Essa mulher é muito boa, cara. Eu não tinha ideia que ela ia gritar ali. Dá pra gritar e acertar esse cara aqui agora. Isso não é o caminho. Putz, 50% mano. Vamos andar mais um pouquinho. Vamos ter que andar pra gente não... Se tiver muito ruim de acertar, o que eu vou fazer? Aqui ele vem. É. Tava tão bom assim. Próximo turno a gente acerta esses caras, então. O que é o jogo? O que é o jogo? Foda, mano. Eu acho que a gente vai ter que flanquear esses caras. Acertar eles tá difícil. E aos desgraçados? Vamos só ricochetear, então. Um gritou. Droga. Vamos vir pra cá, pra perto. Seguinte. O que eu vou fazer com o Indio e o Ana Jones aqui? Eu só não posso ir pra cima dos caras. Ah, eu posso ir pra cima daquele cara lá do outro lado. Mas e se eu morrer, galera? E se eu morrer com o Indio, mano? Tô com medo de morrer aqui, cara. A gente não tem o doutor pra trocar de vida aqui. Vamos vir pra cá. Foda e foda. Eu posso até atirar aqui com ele. Vamos lá. Nossa, mano. Ah, essa escopeta. Então, pelas costas, o inimigo não triga? Impressão minha. Ele não triga duelista pelas costas? Ou escopeta não triga duelista? Escopeta não triga duelista? Essa escopeta não triga duelista? Ou qualquer uma não triga? Agora eu fico interessado. Agora eu fico interessado, galera. Vamos vir aqui bater nesse cara aqui. Correr. Sete-me, Luke! Opa, não. Matamos. Gritou. Gritou. Meu Deus do céu, velho. Esse Indio é muito roubado, cara. Esse Indio é o personagem mais forte de todos. O Indio tá carregando o jogo, galera. Vamos vir aqui pegar os itens da missão. Eu vou. Da missão. Foda-se! Ih, caralho. Eu sou o meu nome. Meu Deus, tem o velho Bill ali. Vê? Você não me luta, você luta você mesmo. Caramba! Aqui, Jin. Deixe-me retornar sua shadow a você. Fale-a se você puder. Interessante, certo? Tem as versões sombrias, galera. Dos personagens do bando. Meu irmão. Tamo fudido, galera. Caramba, tem as versões sombrias do grupo aqui. Gêmeo de Lázaro. Gêmeo sombrio do Indio. Odeu, galera. Tá, vamos fazer o seguinte aqui. Caramba, mano. Tá, se o gêmeo sombrio do Indio for igual ao Indio, a gente meio que tá ferrado, né? Ele vai simplesmente atirar na gente. Vai bater na gente, né? Eu quero atirar no... Putz, eu vou ter que me posicionar muito bem aqui. Pra atirar nos inimigos, eu não vou conseguir direito. Vou vir aqui pra... Nossa. É ruim, galera. É ruim atirar aqui, mano. O Indio... O Indio rushou. Quer dizer, eu rushei com o Indio. Será que eu acerto ali? 50%? Eu acho que vale a pena até tentar esse tiro. Vamos lá. A gente ganha sorte. Acertei o cara, velho. Bom, eu acertei o cara, né? Vem aqui. Vou matar a sombra do Din e eu vou correr. Pronto. Matamos a sombra do Din. O certo agora é correr pra longe. Porque o Indio vai morrer aqui. Tem o clone do Tyr, tem o clone do Lazarus aqui. E o Indio fica ali e ele morre. Vamos ficar bem aqui com ele. Pronto. Baixa a cabeça com ele pra não morrer. Será que a Flynn acerta? Tipo, o Lazarus vai trocar de vida com a gente. Se a gente acertar um dano nele, eu não matar, né? Tem essa parada também. Vamos vir até aqui. Vamos pra cima. O espírito. Pronto. E a Clelish. Não! Beleza. Beleza. Mais um espírito, mano. A Clelish, ela fica fazendo... Olha lá, o outro... O Lazarus tem dois gêmeos. Por que? Por que você faz isso? Eu ouço meu nome. Olha o Bill. Putz, eles ganham o Bravata também. Eles ganham o Bravata também, galera. Mano, eles ganham o Bravata, cara. Isso é roubado, galera. Isso é insano de roubado. Sim? O Dino não está protegido aqui. Agora que eu me toquei. Está, tipo... Muito mal protegido nesse lugar aqui que ele está. Eu estou presente. Eu vou fazer isso. Vamos vir aqui com a Índia, Tainá. Clone do Lazarus aqui. Clone da Flynn. Clone do Bill. Nossa, mano. Caramba, galera. Será que vale a pena dar um tiro aqui com essa arma aqui para ver se eu acerto? Se eu acertar, ele vai perder, tipo, muita vida. Meu Deus, mano. Um e só. Meu Deus, Flynn. Meu Deus, Flynn. Pronto quando você estiver. Meu Deus do céu, velho. Ela fica cega, cara. Um passo para frente aqui, Tainá. No momento que a mulher não podia estar cega, ela está. No momento que a mulher não podia estar cega, ela está cega, ela está cega, ela está cega. Vamos se curar aqui para a gente não morrer no próximo turno. A gente não devia ter usado isso aqui, mas... Devia ter guardado isso aqui. Vamos ficar nessa direção aqui que a gente fica safe. Baixar a cabeça aqui. Olha essa merda. Olha o Lazarus. Errou o Jean. A Clellis vai... Putz, outro lado. Ah, mano, acertou o Jean, cara. Não pode escapar. Ah, mano. Tenha sua vontade. Olha o Bill, velho. Nossa, trocou com a Flynn. Desgraçada. Vai morrer. Beleza, a gêmea da Flynn vai morrer, galera. Beleza. ali tem um bicho que não pode chegar na gente aquele bicho chegar na gente ele simplesmente explode a gente vamos voltar lá atrás bater na pône da flim gritou maravilha esse crítico salvou a gente aqui agora quem tá mais perto de tomar tiro cara ali em cima olha isso galera um fantasma pode ver tá beleza bonitão bonitão vai ser você bonitão troca aqui com ele trocando com ele a gente fica safe putz meu teu do céu olha isso galera tem uma clelis bem aqui eu vou pensar aqui vamos vir pra frente com o G que é um negócio isso aqui não pega nos dois olha isso galera isso aqui não pega nos dois mano isso aqui não vai pegar nos dois isso aqui é sacanagem vou usar mesmo assim vamos usar mesmo assim Mata um deles Vou usar esse índio aqui Porra, mas eu não acerto ninguém, cara A índia Tainá não acerta ninguém Matar esse clone, esse bicho aqui Bater no velho Bill Clone do velho Bill, né Ih, dá pra matar Não precisaria, né Mas a bravata ativou O Lazarus vai trocar de vida com a gente Tem dois Lazarus O problema do Lazarus é o negócio de trocar de vida, mano Vou fazer o seguinte, vamos dar um tiro Vamos bater nele e correr Eu vou Desse Lazarus que tá perto aqui Pronto Bate no Lazarus que tá perto Corre pra cá Pra cá é o melhor lugar pra gente correr Pra cá Vamos fazer isso Essa senhorita que tá aqui Não sei se eu acerto alguém aqui com ela Eu não acerto ninguém com ela, mano Tá, eu vou mirar no Lazarus Ou ele vai trocar de vida comigo Acho que é um risco que eu preciso correr aqui É um risco que correr aqui não vai ser tão ruim Acho que eu vou ter que flanquear até, né Flanquear esses inimigos aqui seria mais correto com a Índia Pronto Vamos passar o turno aqui Ah, a outra usou outro colônio Olha isso Enchendo de bicho no mapa, ela Não, não Ai, não Embora eu soubesse que ele fosse fazer isso Pensei que ele fosse usar na cópia Pensei que ele fosse usar no espírito Igual eles estão fazendo agora Tem que morrer, filha da cópia Agora eu tô bem na música aqui, ó Pra te acertar, seu arrombado Mata aquele ali Mata aquele ali Mata aquele ali No meu escopo Aquela Clellis está muito protegida Não vou conseguir ir lá atrás dela Atrás daquela desgraçada Mas eu consigo ir atrás dessa daqui Atirar nela, eu não vou Apesar de que vale a pena Vou atirar nesse cara aqui Vou usar o clone Pra dar mais dano nele Vou comer um Fê Dá pra atirar com o Jin Porra, Jin Sério? Aqui tu não vê nada? Sacanagem, galera Eu vou matar ele com o índio, galera Mata ele com o índio Bate nesse outro Lázaro Eu sou guiado Dez Caralho, gritou Não acredito Tá aqui, dá pra acertar ele 100% sem sorte Sem usar o luck Pronto É o seguinte, mano Clellis Fazer alguma coisa aqui Vai me tirar a vida Eu vou correr pro fundo aqui É só Pronto Eu vou encerrar o turno Pronto 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 Por enquanto só tem dois objetivos Terminar a missão rápido E derrotar o cara Com a habilidade do Dino Deixa eu vir pra cá Pra baixo Putz eu tenho medo de trigar objetivos finais Se eu vier pra cá pra baixo Tô numa Tem muitas opções aqui De estratégia aqui Preciso pensar um pouco Em Joanna Jones Não tem muitas opções aqui não galera Vim cá pra baixo também não é muito bom A gente tem que avançar sem morrer Será que consigo fazer isso aqui? Ou eu vou simplesmente ser Naipado ou dinamitado? Eu estou presente A gente tem que avançar sem morrer 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 Funciona aqui Funciona Doze não revida atira Beleza Muito bom mano Nuh uh Doze não revida atira é muito bom Smart Tá ela vai morrer pro fogo Um de vida Acho que eu posso Comer feijão com o Jin E ruxar com todo mundo Foda-se Deu certo E mano Não se mexe com ela Ela vai morrer Quem está chamando? Eu estou presente Eu acho que vale a pena a gente se mover com a Clelish Um ponto Lá na frente Se jogar Tá ligado Só pra gente chegar no objetivo Mais rápido E só vai perder dois de vida Eu não vejo não um Mas um milho de sombra dentro da sua mulher Eu me pergunto o que vai acontecer Se eu libero algumas de elas Você está pronto para avançar? Marca aqui Oh, deu certo Certinho Eu tenho medo de trocar com a Clelish Valeria super a pena Mas aí meus personagens Meio que ficam sem ponto Se eu trocar com ela Vou vir aqui embaixo com o Jin Meio que cobrir todas as aberturas Aqui com os personagens O baixo com o Jin Aqui Pode vir pelo lado com o Jin Seria uma boa ideia Ele corre bastante O Jin O Jin O Jin Não sei o que tem Pra lá Então eu vou ficar aqui Tenho medo de ir pra lá E me fuder Vou atirando esse cara aqui Boa Próximo turno a gente põe no rabo dele O Elista Boa Matar o Jin Você não vai né Irmão Sim Ué O que que Ah tem como assim Tem como mirar nesse negócio aqui Tá, seguinte O Jin tá bem aqui Será que ele acerta esse cara? 100% Eu tô aqui 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 a gente tá safe também com a Clélice agora Dá pra acertar o índio aqui Certo Uma e só Toma Porém esse riflezão De matar elefante Ele não vai mais funcionar A gente já usou ele A gente tem que tirar a vida da mulher agora Vamos trocar com ela aqui Pera aí Chegamos até Solomon de Lear O que é o jogo? Eu vou Confusão não deixa o inimigo atirar Pronto Ela vai morrer pro sangramento Agora a gente tem que derrotar todos os inimigos Aparentemente só tem um Vamos só baixar a cabeça aqui Preciso matar o Kestrel com fogo das sombras do Jin Mas cadê ele? Ah mano Tem mais inimigo Vamos ver se você está mais rápido do que o Shadow Ah ele está lá Nossa mano Mais inimigo galera Você me chocou Ah o Jin mano Mano eles trocaram e atiraram Tá? Isso! Sim. 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 Morte! Me enxerga! 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 É o único jeito, mano. Eu tô ferrado se eu não fizer isso. Vou subir até aqui. A Clalish vai ter que ficar muito assim... Pecuada. Vamos jogar o índio bem aberto ali. Pra eles focarem nele. Porque senão eles vão matar o Flynn. Vão matar Flynn e o Jean. O Castrol Coat tá bem aqui, mano. Vilão. Pode ricochetear a bala e ganha status de duelista. Ah, ele é só um duelista normal. Ah, ele é só um duelista normal. Eu queria trocar com essa mulher, cara. Tipo, snipar não adianta. Sniper os caras não vai me salvar aqui. Eu acho que eu vou ter que fugir daqui. Vou trocar de novo com ela. Não vai rolar, não. Tentar matar ela com... Com o índio e tudo mais. Então é melhor só trocar com ela e correr. Eu acho que eu vou correr cá pra baixo. E esperar o próximo turno. Vamos vir pra cá. Vamos ficar aqui fora do cover. Pra gente ganhar velocidade. Com velocidade a gente rucha. Boa, Lazarus. Eu ouvi meu nome. Boa, bateu na ilusão. Maravilha. Gêmeo do Bill. Por favor, velho Bill. O que, mano? Caramba, o Jin acertou a Clalish. A Índia Tainá perdeu vida. Tá, eu posso ir lá atrás e matar a mulher. Matar o Jin. Vambora. Eu vou. Matar a mulher é matar a Flynn. Partido e terminado. Posso matar a Flynn deles. Boa, Jay, vai matá-la. Eu tenho que continuar esse Killing Spree nos personagens da frente. Se não for nos na frente, a gente perde isso aqui Subiu, eu vou errar, com certeza Putz, o Jim tem muito pouca vida, mano Não dá nem pra fazer umas jogadas assim, cabulosas com ele, que ele morre Vou tentar matar o Bill aqui Vou tentar matar o velho Bill deles Estamos indo, galera O velho Bill tem que morrer E a Flynn tem que... A Flynn tem que aguentar umas porradas aqui Boa Nossa, o índio grita, galera Esse crítico que o índio dá, ele salva a vida da gente Will do Easy, mano Bom, isso não vai matar Infelizmente, não vai matar Nossa, não vai matar, cara Será que vale a pena sacrificar o índio e o Anna Jones aqui, galera? Tem um, dois, três Não vale a pena Não vale a pena sacrificar o nosso índio, galera Bora Esse Lázaro tá com confusão O índio vai perder vida andando Caralho A gente vai tomar tiro Eu ouço meu nome Errou o Jean Boa Errou o Jean também Cara, que sorte, galera Isso aqui que aconteceu com a gente foi sorte Eles erraram todos os tiros Vamos fazer isso Sim Sim Vamos usar o espírito aqui com a Clelish Cara, caramba, galera Que sorte, velho Sorte demais, sorte demais Dá pra finalizar aquele cara ali Dá pra atirar no Castro Coach Que é o vilão E se eu atirasse no Lázaro E rezasse pra acertar Porque o índio ali vai morrer de qualquer jeito O índio que tá Opa Tem como acertar a sombra do Jim que tá lá atrás 50% Droga, eu errei Mas eu ganhei Droga, mano Não queria ter errado, não, galera Sacanagem, não queria ter errado, não Vamos tirar o sangramento dela aqui Mata esse índio aqui Estamos vivos ainda Estamos, tipo, com muita vida ainda Vamos avançar pra cima deles Que é o seguro aqui Acertar o clone do Lázaro E os demais inimigos, o que eles vão fazer? Eles vão só atirar, né? Você parece que você quer um boleto em você Tá, vamos fazer o seguinte Vamos vir aqui com o Jim E jogar uma dinamite no Lázaro Do outro lado Ah, mano Ah, jogo Tá de sacanagem comigo, cara Não Era sentar o cara ali Ah O jogo O galera, não O jogo tá de palhaçada com a gente, velho Porra, cara Vamos Vamos baixar a cabeça com o índio aqui Que a gente tá safe, pelo menos Pô, ele atirou na ilusão Ainda perdeu vida Andou Perdeu vida O castor coach usou o especial dele Você conseguiu Você conseguiu Meu Deus Esse jogo é Troll, galera O jogo Troll a nós Vamos baixar o castor coach Toma Nossa, eu errei feio Um e só 100% Toma Não pode deixar esse Lázaro se fazer nada Vou errar o castor coach de novo Vamos acertar ele com o ricochete Talvez a gente consiga dar mais dano nele nesse turno Do que em todos os outros Não, não vai conseguir Ah, vamos usar o índio Vamos usar o índio pra dar Confusão Confusão no DIN Se ele atirar no índio Ele se fode Foda o nosso DIN ser morto aqui Eu não quero que ele seja morto Aqui não tem como se esconder, mano Olha isso, galera É um lugar muito ruim aqui Poderia flanquear ele pelas costas Mas eu tenho medo dele ricochetear aqui e me pegar Vamos vir aqui Vamos tacar fogo nele E rezar pra ele não derrubar o DIN Para ele derrubar o DIN Para ele derrubar o DIN Estar em volta Nossa, você... Atirou no índio, velho Beleza, estamos vivos É o seguinte Vai levar um turno para o fogo das sombras voltar É a habilidade do DIN Sacanagem, né? Vai Que sacanagem isso aqui, galera O cara do meu lado não pega É Tá Pelo menos matar o cara com o fogo das sombras eu vou matar Pelo menos isso eu vou matar o cara, né? Showtime Pelo menos Ele vai perder uma vidinha agora Não tem nenhum ricochete aqui, eu vou vim pra cá Se ele matar o DIN a gente tá fudido, ok? Não vou conseguir usar o fogo das sombras Mas vamos vim pra cá com a índia Tainá Caramba, mano Pensei que a gente fosse perder alguém nessa missão, mano O tempo não foi gentil com a gente, né? A gente sofreu pra fazer essa missão no tempo Sim? Vamos flanquear ele bem Deixe ela pra mim É só você não matar o DIN É só você não matar o DIN Matou o índio É um bom dia para morrer Mas um melhor dia Continua... Muita... Muita... Ok Muita junto Você procura por problemas? Muita junto Tá junto Muita junto Muita junto Muita junto é beleza vamos liberar o velho o rei old man o rei old man ou vim pra dentro da casa nunca se sabe o que pode acontecer também né vai ter mais combate ou seja sei lá o que a doutor o que que a gente ainda tem que libertar o velho se a gente já terminou a missão pra praticamente o jogo manda a gente libertar o velho objetivo não deveria ter aí ae ae tá vivo Eu nunca disse que você... Então, qualquer um que você tem com Mammon, qualquer um dos seus planos, você vai lidar com isso depois de eu parar ele, depois de eu voltar a nossa alma. Tenha seu tempo, Chin. Mammon é seu, mas quando eu venho para o que é meu, não tenta me parar. Eu pensei que ele fosse virar nosso aliado, Castro Coach. E ganhamos uma carta, um ar de espadas. Olha só. Bom, a gente só não conseguiu a dinamites azuis, né? Infelizmente. Devíamos ter acabado com ele lá mesmo, Carter. Agora ele sempre estará em nosso encalço. O Bill tá certo, mano. Tô louco, vamos sair. Caramba, mano. Conseguimos, galera. Olha a carta que a gente ganhou. A gente ganhou as notas do velho aqui e ganhamos um ar de espadas. Espera aí. Tira esse 9 daqui. Coloca esse ar daqui. Nóis! Sim, galera! O que é isso, mano? Espírito Trapaceiro nível 3. Ah, isso é muito foda, mano. Isso é muito foda, galera. A gente completou praticamente todos os full... Como é que é? Todas as sequências reais. Todas as sequências reais estão completas aqui. Dá pra fazer qualquer... Todo mundo ter a build completa. Vamos recuperar a vida aqui. Vamos fazer o caso. E no cirurgião primeiro, né? Pronto. E vamos visitar o escritório do velho, agora que a gente salvou ele. Vamos pegar as balas... As balas profanadas. Desta vez, Solomon pôde trabalhar em paz. Levou a noite inteira. Mas quando estávamos tomando nosso segundo café, ele saiu da oficina, carregando uma caixa de metal com dezenas de balas matadoras de diabo. Notei que o velho Bill olhava para elas com desconfiança. Flynn pegou uma para observá-la de perto. Tão pequenas coisas. E ainda, essas serão a chave para nos liberar. Você não entende. Ah, o velho Bill quer morrer galera, você não pode estar falando sério, o que vamos fazer sem você, eu não vou deixar você morrer depois de tudo que passamos, ah mano, o velho Bill tá certo galera, ele vai ser um zumbi, tipo pro resto da vida? Boa decisão Ah, olha só galera, efeito, dano de arma, mais um, beleza, então quando a gente for enfrentar o mamão, a gente tem que equipar isso aqui, pera, só tem uma? What the fuck, só tem uma galera, só tem uma bala profanada, beleza, só tem uma, bom eu vou encerrar por aqui meus bons, no próximo vídeo a gente vai estar embarcando nesse trem pro inferno, Vamos comprar as coisas com o comerciante aqui, vamos examinar os membros do bando, examinar o Bill, vamos ver o que ele fala do Bill Phineas examinou o velho Bill por quase uma hora, ele verificou sua visão, audição, reflexos e fez muitas perguntas, usando muitos dispositivos de aparência estranha, mas quando o Bill estava começando a perder a paciência, o senhor Bote acenou sozinho com a cabeça e nos encarou pronto para compartilhar sua sabedoria Eu sei que o senhor William aqui esteja morto, que é o próximo Ah meu Deus, vamos ver a Clelish Ah, mas a aura espiritual forte, você deve ter muito contato com espíritos desfalecidos, mas ah, são tantos deles, centenas, incrível Você tem que lutar contra eles pelo controle do seu corpo? Eles, eles são meus convidados, não meus adversários Eu lutar contra eles, eu lutar contra eles, eu lutar contra eles, um lugar em minha própria alma, mas nada mais Não meus ouvidos, não minha boca Ah, sua vontade deve ser difícil como ferro, Clelish, para manter todos esses espíritos atrás Qualquer vez que você sente mais como falar sobre isso Ok, vamos ver o Lazarus Deus abençoe, reverendo, vejamos Tantas cicatrizes, garras, dentes e aquele olho Você teve muitos desentendimentos com as coisas esquisitas que há por aí, não é mesmo? Eu adoraria ouvir E ele fumou os homens de Beth Shemesh Porque eles tinham olhado no arco do Senhor Isso significa que há coisas que não são feitas para homens mortais saberem ou entenderem, Dr. Bot Mas sim, podemos conversar Mas quando nossa missão terminar Caramba Vamos negociar aqui com o cara Ele vende dinamite azul, galera Precisa de dinamite azul Ela é o que dá mais dano Nossa, não, tá muito caro Vou comprar três só Ahn... Onze... Tem muita coisa aqui, mano Muito feijão Vamos comprar mais uma caixa dessa de... Não precisa comprar uma caixa dessa de... Ou precisa? É melhor do que feijão, né? Vou comprar porque ela tira tudo Esse explosivo eu não vou usar, essa bomba de prego Eu acho ela ruim Bom A pepita de ouro dá 50 de sorte, né? Vou guardar ela É isso, mano Seguinte, galera Vamos vir até aqui É aqui que talvez seja o final do jogo, galera A gente se vê no próximo vídeo, beleza? E a gente vai estar passando por esse bloqueio dos guardas espirituais Vejo vocês no próximo vídeo de Hard West 2, meus amigos Comentem aí, mano E dê like no vídeo Beleza? Então, falou Tchau, tchau! Tchau wee